Música Ministro da Integração Nacional visita as obras da primeira etapa do eixo norte da transposição do Rio São Francisco Os parlamentares cearenses cobram a conclusão da obra Governo do Estado lança o projeto Areninha em 38 municípios Prefeitura de Fortaleza dá início ao programa de regularização fiscal 2017 E para celebrar os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor O Procon Fortaleza realiza mutirão de renegociação de dívidas Agora no primeiro expediente desta terça-feira, 12 de setembro de 2017 Música Bom dia O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, visitou as obras da primeira etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco Os deputados estaduais avaliaram a possibilidade que seja acionado o bombeamento no trecho que vai beneficiar o Ceará A expectativa é de que, quando concluído, o eixo norte da transposição do Rio São Francisco beneficie 7,1 milhões de pessoas de 233 cidades Incluindo a região metropolitana de Fortaleza A previsão é de que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Ceará no primeiro trimestre de 2018 E a capital até o fim do segundo trimestre De acordo com o Ministério da Integração Nacional, as etapas 2N e 3N estão com 99,5% e 98,40% de execução respectivamente O deputado Sérgio Aguiar ressaltou a necessidade da conclusão das obras da transposição o quanto antes O parlamentar destacou que é preciso ainda esperar mais 90 dias após a conclusão da obra para que a água chegue ao Ceará E a partir daí é que vai poder correr no Riacho dos Porcos e consequentemente chegar aos grandes reservatórios No caso Orozo e no caso Castanhão Estamos aí há seis anos de chuvas irregulares no estado do Ceará O que fizeram com que esses reservatórios não acumulassem uma quantidade que fosse necessária para aguentarmos mais um bom tempo E com isso agora é importante que essas águas cheguem no mais curto espaço de tempo porque ela não é para produção O deputado doutor Carlos Felipe do PCdoB comemorou a possibilidade de conclusão das obras do trecho que vai beneficiar o Ceará Segundo ele, a Assembleia tem atuado fortemente com o objetivo de cobrar a conclusão do projeto Essas ações também envolveram uma frente parlamentar que foi também construída nessa casa e que gerou muitos debates Inclusive idas à Brasília, esse posicionamento também junto ao governador O nosso governador foi várias vezes à Brasília, discursou sobre isso, fez visitas ao presidente Sessão solene na Assembleia marca o dia do administrador comemorado em 9 de setembro A homenagem foi proposta pelo deputado Sérgio Aguiar do PDT A solenidade no plenário 13 de maio homenageou administradores que tiveram e tem destaque no Ceará e no país A sessão foi proposta pelo deputado Sérgio Aguiar do PDT O parlamentar explicou que o dia 9 de setembro foi escolhido para homenagear a categoria por ser a data da assinatura da lei que regulamenta a profissão Durante a sessão solene, receberam homenagens representantes do Conselho Regional de Administração do Ceará da Associação dos Administradores do Estado, da Academia Cearense de Administração além do deputado Sérgio Aguiar, que também é administrador O governo do estado lançou nesta segunda-feira o projeto Areninha O programa é uma parceria entre a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com 38 prefeituras Os equipamentos têm o objetivo de atrair a juventude para o esporte A cerimônia de lançamento do projeto Areninha aconteceu nesta segunda-feira na Arena Castelão O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Aldi Quimota analisou que o Ceará tem potencial para explorar o surgimento de novos jogadores de futebol com as 40 Areninhas, que serão feitas em 38 municípios O tema do esporte, aliado a políticas públicas de juventude para tirar os jovens da droga, do osso e oportunizar um novo modelo uma nova oportunidade ou mesmo impedir um desvio de conduta deve ser feito inclusive também através do esporte que as Areninhas vão fazer isso O projeto é uma parceria da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado que irá investir mais de 20 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento oferecendo 50 milhões de dólares por meio da terceira etapa do Programa de Apoio às Reformas Sociais Em média, cada Areninha vai custar 2 milhões de reais sendo 80% do Estado e 20% das Prefeituras O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tim Gomes destacou a importância da iniciativa no combate às drogas Para acabar com a violência, a gente tem que investir muito e muito no social no social de esporte, cultura e lazer E agora está dando o primeiro passo na área de esporte levando 40 Areninhas a municípios que tem acima de 50 mil habitantes para que a parte de esporte seja feita corriqueiramente para que os jovens não tenham acesso às drogas O governador Camilo Santana lembrou que o projeto é inspirado nas Areninhas da capital e anunciou que além das Areninhas, serão criados 100 campinhos menores para os municípios que não foram contemplados Outra medida é a seleção de 1.800 esportistas para serem beneficiados com a Bolsa Card, além de outras atividades Está terminando a seleção e em breve será feita a entrega nós vamos marcar a data para entregar os cartões aos atletas selecionados pelo programa Bolsa Esporte E vamos ter toda uma programação também de ocupação Estamos reformando todas as vidas olímpicas aqui de Fortaleza e também a de São Benedito E vamos também ter toda uma programação de atividade esportiva também Não é só construir equipamento, é gerar também atividades esportivas para esses equipamentos em todo o interior do Ceará O estudante Caô Silva, de 12 anos, sonha em ser jogador de futebol e agora fica na expectativa de que a Areninha no município São Gonçalo do Amarante possa incentivar a prática de esportes E é melhor jogar de bola na Areninha do que ficar na rua, brincando de nada O Ministério Público do Estado do Ceará por meio da coordenadoria do programa Núcleos de Mediação Comunitária realiza atividade em comemoração ao Dia Estadual do Mediador Comunitário A repórter Camila Cavalho nos traz mais informações sobre esse evento Bom dia, Camila Bom dia, Tiago A palestra marca o Dia Estadual do Mediador Comunitário que por sua vez foi instituído com um projeto de lei de autoria do deputado Ferreira Aragão Nós vamos conversar agora com a assessora técnica do Programa do Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Ceará, Júcileide Cronenberg Como é que vai ser a programação sobre o que é a palestra que vai ser ministrada hoje? Bom dia Bom dia A programação terá abertura com a palestra destinada exatamente à motivação dos mediadores que por si já são pessoas motivadas mas é um reconhecimento que o Ministério Público presta a essas pessoas em seu dia o Dia do Mediador Comunitário na manhã do dia 13 que é o dia que foi instituído para esse momento especial Vai ter também um dia de lazer Sim, vai ter um dia de lazer oferecido pelo SESC para os mediadores na programação e algumas programações internas mesmo em cada núcleo promovendo esse momento com eles Qual a vantagem da mediação comunitária? Inúmeras vantagens Entre elas destacaria a celeridade quando se tem um conflito nós gostaríamos de ter uma resposta imediata Na mediação comunitária se dá de forma muito rápida então é uma forma célere, gratuita e principalmente tem por objetivo gerar o empoderamento, a emancipação desta comunidade O mediador comunitário é essa pessoa que dá de si para transformar o ambiente em que ele vive Como é que funciona assim na prática a mediação comunitária? Em que tipo de situações pode ocorrer pode ser aplicada a mediação comunitária? Olha, basicamente em todas as situações mas de modo especial a mediação comunitária ela privilegia tratar situações de relação continuada muitas situações envolvendo conflitos de família conflitos de vizinhança pequenas dívidas enfim, todo aquele conflito em que a pessoa não deseja judicializar e sim tratar de forma a ter um resultado rápido e que se satisfaça plenamente Esse é o objetivo da mediação principalmente na linha comunitária que é a linha do Ministério Público Ok, obrigada pelas informações e o evento acontece amanhã a partir das 9 horas da manhã no auditório do Ministério Público Estadual aqui em Fortaleza Com você, Thiago Obrigado, Camila Veja no próximo bloco Prefeitura de Fortaleza Dá início ao programa de regularização fiscal 2017 A gente volta já Na nossa escola agora a gente pode Fazer um filme, construir robôs Aprender libras e fazer grafite Fazer teatro e ler seja o que for Nossa escola tem novas escolhas Nossa escola tem novas propostas Nossa escola tem novas ideias Nossa escola tem novas conquistas Agora, nas 188 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral Os alunos têm as disciplinas obrigatórias E também podem escolher e construir o que desejam aprender e fazer Governo do Estado do Ceará Novas ideias, novas conquistas A Prefeitura de Fortaleza A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno Mas no final o benefício compensa Como a Avenida Aguanambi, que está em andamento Mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido Tenho mais tempo para ficar com a minha família Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando E sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir É assim que a gente trabalha E vamos continuar trabalhando Prefeitura de Fortaleza Os contribuintes já podem aderir ao programa de regularização fiscal de Fortaleza Os descontos em juros e multas podem chegar a 100% Nonato ficou aliviado A dívida do IPTU atrasado custava R$ 2.000 Conseguiu quitar por R$ 400 e regularizar a situação junto à Prefeitura de Fortaleza Esperei seis meses para ver se chegava essa oportunidade Ainda bem que chegou Dois anos, 20 anos atrás, foi uma beleza O desconto só foi possível por causa do programa de regularização fiscal 2017 Contribuintes com débito na Prefeitura puderam aderir a partir desta segunda-feira Este é o último refiz dos próximos três anos conforme previsto em lei Esse refiz tem uma concepção diferenciada Não é um intuito arrecadatório E sim, nós queremos propiciar a regularização fiscal dos contribuintes Porque em meio a essa crise econômica O acesso ao crédito de quem está inadimplente fica obstaculizado Podem ser renegociados débitos relativos ao Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana e IPTU Imposto sobre serviço de qualquer natureza e SSQN E Imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI Com débitos gerados até 31 de dezembro de 2016 E também para os que estão inscritos na dívida ativa do município Quem pagar à vista até o dia 29 de setembro Tem direito a 100% de desconto sobre multas e juros Se o pagamento for feito até 31 de outubro O desconto cai para 90% e 80% até 30 de novembro Para quem pretende parcelar É oferecido desconto para pagamento em até 12 vezes 50% em 24 meses E 40% para quem quer parcelar em 30 meses O valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 100 Dívidas com valor superior a R$ 100 mil Só podem ser renegociadas de forma parcelada Com pagamento à vista de 20% do valor total Uma das novidades do Refis deste ano É que o contribuinte pode acessar os débitos E fazer negociação sem precisar vir até aqui Tudo pode ser feito pela internet No portal da Prefeitura A consulta é feita pelo nome e pelo número do CPF A Assembleia Legislativa recebe hoje o seminário Empreendedorismo e Inovação O evento que acontece no auditório do anexo 2 da Assembleia É uma promoção do Centro Universitário Estácio do Ceará A repórter Camila Cavalho tem mais detalhes Sobre os temas que estarão em pauta É com você, Camila Oi, Tiago A programação acontece durante toda esta semana Até sábado E nós vamos conversar agora com a coordenadora Do curso de administração da Estácio do Ceará Aline Cordeiro E que temas vão ser abordados hoje no primeiro dia Bom dia Bom dia Hoje, na verdade, nós temos uma solenidade de abertura da semana E nessa solenidade de abertura Nós vamos estar trazendo duas palestras extremamente importantes A primeira palestra nós vamos estar falando sobre coaching EUSA Que é um coach voltado para planejamento de vida e carreira E no segundo momento, uma palestra que vai estar abordando o endividamento da população E vamos ter também o lançamento do programa voltado para o empreendedorismo e inovação Qual a importância do evento? Por que discutir sobre esse tema? A importância do evento é especialmente para que a gente marque a data com a aproximação da administração e a sociedade Esse é o grande tema do evento E nós vamos estar, na verdade, demonstrando, apresentando a sociedade Fazendo um chamamento para a sociedade Para a importância do administrador De nós termos pessoas capacitadas com as competências adequadas para estarem à frente De organizações, sejam elas públicas, privadas ou mesmo do terceiro setor Quem pode participar? Quem é o público-alvo? Olha, além dos nossos estudantes de administração, profissionais que militam na área de gestão Nós estamos convidando a toda a população Por quê? Porque se nós formos pensar no momento em que essa população, no momento em que a dona de casa No momento em que o estudante mesmo que seja ele do ensino médio Ele consegue gerenciar melhor, trabalhar melhor com suas finanças Consegue planejar, se preparar para estar no mercado de trabalho Consegue, mesmo que numa proporção muito pequena Administrar melhor seu trabalho, suas fontes de renda A gente tem, na verdade, essa superação do que hoje a gente está sendo colocado em termos de crise Então tá, então é um evento voltado para o público em geral Porque para falar sobre a importância do administrador Sim, é um evento voltado para o público em geral E que a gente está convocando aí todo mundo que tem interesse em discutir as questões de gestão Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago Ok, Camila A seguir, para celebrar os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor O Procon Fortaleza realiza mutirão de renegociação de dívidas A gente volta já A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno Mas no final o benefício compensa Como a ampliação do terminal de Messejana Que vai ficar como a do Antônio Bezerra A gente, como usuário do transporte coletivo Merecia ter um terminal como esse Ficou confortável para todo mundo Nos últimos 4 anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando E sobra mais tempo para curtir a família Descansar e se divertir É assim que a gente trabalha E vamos continuar trabalhando Prefeitura de Fortaleza Na nossa escola agora a gente pode Fazer um filme, construir robôs Aprender libras e fazer grafite Fazer teatro e ler seja o que for Nosso futuro está na nossa escola Todas as escolhas que vamos fazer Só quem aprende mais depois conquista Tudo que a vida tem pra oferecer Nossa escola tem novas escolhas Nossa escola tem novas propostas Agora, nas 188 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral Os alunos têm as disciplinas obrigatórias E também podem escolher e construir o que desejam aprender e fazer É a escola em tempo integral É a escola do futuro hoje Governo do Estado do Ceará Novas ideias, novas conquistas Para celebrar os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor O Procon Fortaleza realiza um mutirão de renegociação de dívidas Nesta segunda-feira, o atendimento aconteceu na Praça do Ferreira José Augusto se endividou tanto com o cartão de crédito Que agora não pode mais pagar A dívida chegou a R$ 1.400 Agora eu não acordo pra gente ficar limpo O senhor não está podendo pagar o valor da fatura? Exatamente, total Quero parcelar A situação desse eletricista é pior ainda Uma dívida que começou em pouco mais de R$ 3.000 Já chega a mais de R$ 6.500 Apesar de já ter feito acordos com a operadora de cartão de crédito Ele acumula faturas e se queixa de juros abusivos Eu reconheço que eu estou da venda Mas eu quero pagar porque o meu nome, eu tenho a cela dele Mas com juros absurdos, deles que estão me cobrando juros sobre o juros E além dos juros a mais, eu não tenho condições de pagar Nesta segunda-feira, o Procon Fortaleza iniciou um mutirão de negociação de dívidas A expectativa é que sejam realizados mais de mil acordos entre fornecedores e consumidores Pelo menos 12 empresas já aderiram ao mutirão Assumindo o compromisso de oferecer condições diferenciadas para a quitação da dívida Inclusive com linha direta para solucionar os casos em tempo real Bancos, empresas de telefonia e concessionárias de água e esgoto E de energia elétrica, além de operadoras de cartão de crédito Confirmaram participação Aliás, as operadoras estão entre as empresas que lideram a lista de reclamações Esmalha se diz enganada com promessas de negociação sem resultado A gente quer pagar dívidas, a gente até tem dinheiro, uma porcentagem do dinheiro Mas negociação com eles não tem Até desligar telefone na cara é desligado O número de consumidores endividados com empresas financeiras e bancos em Fortaleza Teve um aumento de 730% nos últimos três anos Para a diretora do PROCON Fortaleza, Cláudia Santos O mutirão é um bom momento para conseguir aquele desconto e liquidar as dívidas As empresas que foram cadastradas no mutirão Elas têm um compromisso de cumprir com o que foi acordado Sob pena da aplicação das sanções administrativas do Código de Defesa do Consumidor Por descumprimento Então, antes mesmo de a gente realizar esse mutirão Nós fizemos uma reunião com todos os segmentos Para que tragam propostas razoáveis Que o consumidor efetivamente possa pagar E que de fato seja cumprido por ambas as partes Hoje o mutirão acontece na Associação dos Moradores do Conjunto São Bernardo Amanhã, quarta-feira, na União dos Moradores do Bairro Canindezinho No Conjunto São Francisco Na quinta-feira, na União dos Moradores do Bairro Alvoroene E na sexta, na Associação São Francisco de Assis, no Bairro de Fátima E vamos saber agora como será a movimentação no Plenário 13 de Maio E a programação das atividades da Assembleia nesta terça-feira Camila Cavalho Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje Está prevista a leitura de cinco projetos de lei e 64 requerimentos Uma das proposições é de autoria do deputado Leonardo Araújo do PMDB Que determina que sejam fixados cartazes em todas as farmácias do Estado Indicando quais são os hospitais e postos de saúde mais próximos Outro projeto de lei e de iniciativa do deputado Davi Duran Concede o título de cidadão cearense ao jornalista e nosso colega de trabalho Aqui na TV Assembleia, Jânio Alves Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje Os deputados Ferreira Aragão do PDT, doutor Carlos Felipe do PC do B Fernanda Pessoa do PR, Leonardo Araújo do PMDB, capitão Wagner do PR E o sexto e último orador do primeiro expediente, o deputado Heitor Ferre do PSB Para o segundo expediente, a deputada Raquel Marques do PT Yuri Guerra do PMN, Fernando Hugo do PP E o deputado Evandro Leitão do PDT, líder do governo na casa Vai ocupar um tempo cedido pelo deputado Davi Duran do PRB Para o tempo de liderança estão inscritos os deputados Heitor Ferre pela liderança do PSB E o deputado Renato Roseno pela liderança do PSOL Cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna No primeiro como também no segundo expediente Já no tempo de liderança, cada deputado tem direito a 10 minutos na tribuna Com você, Thiago Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações O primeiro expediente fica por aqui Mais notícias às 10h para 7h da noite no Jornal Assembleia Assista a seguir a sessão plenária que começa em instantes Um ótimo dia para você e até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho